Salve galera, tudo beleza? Neil Haider aqui trazendo mais um vídeo, segunda parte dos itens de Avatar do Xbox One, Xbox Series de graça, eu gravei já a primeira parte, só que faltam vários links, são vários complementos, vários conteúdos que não dava para soltar tudo na mesma parte, eu separei esse vídeo em duas, eu acho que vai ser em três partes que tem mais de 100 links, para não ficar muito longo o vídeo eu vou colocar mais 30 itens para vocês pegarem nesse vídeo, beleza? Resgatem tudo e tamo junto, bora para o vídeo. Para quem não viu aí galera, eu vou deixar o link na descrição da primeira parte, é um vídeo que não tem muito apelo, muita visualização, essas coisas de itens de Avatar, mas para quem curte aí, teve uns itens interessantes, camiseta do Xbox Series X, Fallout, camiseta do Crash, do Halo, do Forza ali, do Halo tem nesse vídeo né, camiseta do Xbox clássica ali, vários itens, eu coloquei algumas de exemplo nessa imagem, mas tem mais de 30 links para vocês pegarem, beleza? Iniciando então aqui galera, temos a roupa completa do Shazam, ela dá o set inteiro de roupas né, não dá para você personalizar calça, camiseta, é o conjunto inteiro com capa, bem legalzinho, esse aqui eu já resgatei até na época, deixar o link para vocês pegarem também na live americana aqui, lembrando que eu vou passar rápido aqui, não vou me alongar muito, senão o vídeo fica muito longo né, capacete aqui do Fallout 76 né, capacete top lá, ícone do jogo, está disponível também, esse aqui eu não peguei ainda, essa aqui eu já consegui pegar, nem lembrava que tinha pegado isso aqui já, camiseta do Sekiro, preta, com o logo do jogo, para quem curte um Souls-like aí, queria deixar estampado o jogo, tá aí, a camiseta top aí do Sekiro. Continuando aqui, temos a camiseta branca do Halo aqui, o símbolo bem legalzinho, que dá lá branco, acho que tem preta também, se não me engano, e tem a regata dela também, os dois modelos, um link embaixo do outro aí, uma camiseta bem bacana aqui, o Pride, a esfera Pride do Xbox, é bem animado aqui, é bem legalzinho essa camiseta também. Outro modelo de camiseta do Halo, capacete do Master Chief Collection, capacete do Master Chief né, o Chief, personagem principal da franquia, preta, e tem a regata também, os dois modelos. E aquele modelo de estilo, aquele modelo do Halo né, só que isso aqui é do Xbox mesmo, tem a simbolozinho do lado ali né, a camiseta preta, e a regata preta. Continuando, temos aqui a regata preta do Age of Empires, tem que top, para os fãs da franquia clássica aí né, bastante gente gosta de um Agezinho, camiseta preta com, a regata preta com o logo, e tem a camiseta também, as duas. Logo bem bacana aqui na da franquia, não é um jogo numerado né, mas é o logo principal da franquia. Pra quem curta também a franquia Psychonauts 2, da Double Fine aí, que saiu no passado, tem o logo legalzinho aqui dela também, em regata e camiseta, pra vocês pegarem. Continuando aqui, temos essa franquia de roupas aqui, Xbox's Panic, tem bastante links, já vou citar pra vocês. Esse aqui é um logo, um logo bem bacaninha, meio colorido, meio rosa, camiseta branca, tem um set inteiro aqui de roupas, tem um moletom, camiseta, um moletom, o boné, e a regata. Todos aí no mesmo layout pra vocês. RR Wood, um moletom azul aqui, meio diferenciado, com um quardinha, tudo ali né, eu não sei do que se trata isso aqui, tá free. Todos os links da live americana né, não tem nenhum na brasileira desses. E esse aqui, Laboratórios Tecnológicos Inclusive, eu já tenho esse item, não lembro da onde que eu peguei, acho que foi do Xbox Insider. Tem um íconezinho aqui né. Continuando aqui, temos a camiseta personalizada, o Your Voz, Hispanic. É uma camiseta bem meh né, eu coloquei aqui só por estar gratuito mesmo, tem vários modelos aqui né. Lembrando que essas camisetas, algumas aí que eu citei no vídeo, dá pra você trocar a cor manualmente no game. Não no caso dessas, aqui já tem um modelo específico né. Tem esse aqui com o logo vermelho, logo azul, logo verde, logo roxo, camiseta já vermelha. Essa aqui com meio diferenciado, são essas seis aqui né. É só pra encher linguiça um pouco aí né, mas resgatem aí, tá tudo gratuito. Pra resgatar, vocês não precisam nem de assinatura né, é só vocês logarem com a tua conta mesmo. Ó, eu vou pegar uma aqui ó, já tô logado. É bem rapidinho pra você pegar aqui ó, não demora nada. Ó pronto, you're on this product. Tá na gringa né. Já pegou já, façam isso com todos aí, bem tranquilo. E os dois últimos pra finalizar o vídeo aqui, mais um logo da Xbox, feito pelo Luiz Enro Max. Esse cara faz umas criações da hora aí. É um logo meio diferenciado branco aqui né, e tem a camiseta e a regata. Mais um vídeo então hein galera, de itens de avatar aí. Não é um assunto muito popular né, dá sempre poucas visualizações, como vocês podem ver aqui. Não deu nem 200 views né. Mas, já tava programado aqui né, esse mês eu tô trazendo mais vídeos né. Alguns, trazer alguns temas específicos aí, mesmo que não dê muito feedback da galera né. Sempre tem um ou outro que gosta de equipar, curtir essas roupinhas né. Hoje o meu console tá desligado aqui né, nem preciso mostrar pra vocês. Vocês resgatem e keepem na prática né, bem tranquilo ali. No terceiro vídeo aqui, o último dessa série, depois que eu colocar, eu mostro todas as roupas, um apanhado em si. Mas, no vídeo de hoje foi essas 30 aí galera. Quem não assistiu, assista o primeiro aí, vou deixar o link no comentário fixado. Tem bastante coisinha lá no outro vídeo também. E aguarde o próximo aí galera. Manda esse vídeo pra algum amigo aí, pra ele pegar essas roupas aí né. Não é uma coisa muito comum né. Mas, manda lá, pra quem precisar aí. E tamo junto galera. Se não for inscrito canal, se inscreva aí, dá uma curtida. Tamo junto, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho